Um homem casado com 39 mulheres que convivem numa casa só. Só este dado te dá pra levar e imaginar que se trata de alguém muito especial. E o nome dessa pessoa é Ziona Shanna, um indiano de 70 anos. E este cara, pelo que você parece perceber, é muito privilegiado. Acompanhe essa nossa reportagem e tire suas próprias conclusões. Localizada na aldeia de Boutranguin, entre as montanhas do estado do Mizoram, na Ash, Índia, uma família com 181 pessoas divide de forma surpreendente o mesmo espaço e teto, sob o comando de um homem que se diz ser abençoado. Aos 70 anos de idade, Ziona Shanna é considerado o chefe da maior família do mundo. Com tanta gente reunida, Zione vive com todos, em plena harmonia, em uma mansão de 4 andares com 22 quartos compartilhados. No total, são 181 pessoas vivendo sobre o mesmo lar. A família é organizada com muita disciplina. A mulher mais velha organiza, junto com as outras mulheres de Ziona, todas as tarefas domésticas de limpar a casa e preparo das refeições. Enquanto isso, todas as crianças vão para a escola. Um simples jantar pode consumir 30 frangos, 40 quilos de batata e mais de 25 quilos de arroz. A família planta seus próprios vegetais e também possui uma criação de porcos e galinhas. Todos ajudam nas tarefas de alguma forma e aparentam ser muito felizes. Um dos filhos de Ziona diz que nunca há brigas entre os membros da família. Imagina se tivesse, não é? Mas, por outro lado, se sente muito solitário quando sai de casa. Desde que nasci, tenho muita companhia. Se eu estiver ao lado de apenas 10 ou 15 pessoas, me sinto muito só. Também? Se eu sento 81 pessoas na mesma casa, é claro que ele vai sentir saudade de mais gente. A mansão de Ziona é a maior estrutura de concreto na aldeia montanhosa de Batranrin, em Mizoram, na Índia. Ele chegou a se casar com 10 mulheres em um ano só, uma tradição local. Para atrair tantas mulheres, não é necessário ser bonito ou rico. Basta ser um homem digno, trabalhador, com espiritualidade, desenvolvida e carinhoso. Sobre a atenção que dispensa de todas as 39 mulheres, ele se diz que é uma tarefa muito difícil. Mas não é raro, às vezes precisa de um tempinho só para si. Também 39 mulheres, pronto, para organizar de segunda a sexta, cada uma delas deve ter uma agendinha, né? Certeza.